Música Então encerrando hoje com a oração do sete raios, gente Pelas flores que se renovam, por um novo planeta que se ressurge Peço o amor e proteção e prosperidade para uma nova era que começa Agradeço ao meu pai por existir, agradeço por viver Agradeço infinitivamente pela vida e pela alegria Agradeço pelas lições aprendidas nas dificuldades criadas por mim Que meu dia seja iluminado pela chama dos sete raios Que Arcanjo Miguel abra nossos caminhos, nos proteja com sua espada na chama azul O mestre Eumorai, Eumoria, consagra esse dia Que Arcanjo Josiel, Jofiel, abra nosso caminho em nossa misericórdia Imensa e sabedoria, mestre Lantro, consagra esse dia Consagra essa noite com esses amados do meu lado Com essa energia maravilhosa Que o Arcanjo Samuel abra nossos caminhos Nos proteja da chama rosa Nossa amada Mestra Rovena Maravilhosa, gente, linda Ela tem uma emoção, sabe? Porque quando eu olho os olhos dela, gente Naquele retrato que eu tenho todos Os mestres no meu escritório ali na Avenida Paulista Falando nisso, a Karen e o Mactube, gente Ele atende também lá no Rodapé Pode estar marcando na Avenida Paulista com eles também Porque a minha família Família Galática, Família Mactube, Família Dorim É tudo unido, gente É uma família só E vocês são minha família Eu amo cada um de vocês Que Arcanjo Gabriel abra nossos caminhos Nos proteja da chama branca de limpeza Purifica nossa alma Mestre Será fiz bem Consagra esse dia Mestre Arcanjo Rafael Nossa querida e amada mãe Maria Abra nossos caminhos Nos proteja na chama verde de cura e o amor Mestre Hirarion Consagra esse dia Que o Arcanjo Uriel Abra nosso caminho Com sua belivolência Nos proteja na chama rubi dourada Divindade, amor Mestre Mestre Consagra esse dia Gente, estou me emocionando com essa oração Nunca fiz ela Primeira vez Estou até errando os nomes Porque está tendo a cara que me ajudar Olha aí como está o olho do Dorim De emoção, gente De ter essa luz aqui Que o Arcanjo Ezequiel E San Germán Mestre San Germán Cara, eu amo San Germán A era da chama violeta Que nos conduza A libertação Eterna Mãe Kuaní Que abençoe com misericórdia e perdão Sublime Todos nossos seres Mestre Germán Consagra esse dia Eu sou Eu sou Eu sou Minha chama trina E meu exterior Que a luz Dos sete raios Nos proteja Agora e para sempre Em todos Agradeço E digo amém Deus abençoe vocês E até semana que vem Com espada de luz Com Dorim Rassan Amo vocês Beijo no coração Tchau, gente Namastê a todos Obrigado, gente hommes misodi Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.